Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo! Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 29, agora para vocês do oitavo ano. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar uma classe de ginástica. É uma classe de ginástica chamada Ginástica de Conscientização Corporal. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre as suas características, objetivos, benefícios, além de conhecer também algumas das suas diversas variações e modalidades. Bem, gente, a ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e também modalidades não competitivas e ela envolve a prática de uma série de movimentos exigentes, de força, às vezes de flexibilidade e coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental. Desenvolveu-se também efetivamente a partir de exercícios físicos realizados pelos soldados na Grécia Antiga, modernizada no final do século XVIII na Europa, através de Jean-Jacques Rousseau e, posteriormente, no renascimento, posteriormente, nascimento da escola alemã de Friendenitz-Landwin-Jahr. E ela é popularizada na sociedade contemporânea através de diversas modalidades esportivas comerciais, como as ginásticas de academia, terapêuticas e também educativas. A ginástica de conscientização corporal reúne práticas que empregam movimentos suaves, movimentos lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma melhor percepção do próprio corpo. Então, pessoal, a ginástica de conscientização, muitos dos exercícios, eles são lentos, eles são suaves. Ela não é aquela ginástica pegada, forte, que nem uma ginástica de, nem um step de academia, né? Ou que nem uma ginástica artística com as suas acrobacias, tá? Então, ela é lenta e ela tem um objetivo da gente conhecer, né? A nossa percepção corporal, nossa própria percepção, nosso esquema corporal. Práticas milenares, como o relaxamento, como a meditação e automassagem, elas tiveram origem em países orientais. Elas influenciaram e originaram diversas linhas de ginásticas e práticas de conscientização corporal. Utilizadas na busca pelo equilíbrio físico e mental, elas concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. O autoconhecimento das sensações, das percepções corporais, ele permite a identificação de alguns desequilíbrios, né? Que identificados precocemente, quando a gente identifica algum problema, quanto mais cedo a gente identifica algum problema, mais cedo nós podemos tratá-lo, evitando a manifestação de doenças. Por exemplo, se eu tenho um mau hábito de sentar na cadeira, né? Eu vivo corcunda, eu começo a sentir dor no braço, nas costas, né? Então, eu preciso identificar que eu estou com uma má postura e quanto mais tempo eu vou prorrogando uma solução, né? Comprar uma cadeira nova, cuidar da postura, fazer exercícios. Quanto mais tempo eu vou prorrogando, né? Uma solução, mais tempo esse mau vai fazendo para mim, tá? Mas, enfim, né? Voltando à nossa aula, vamos agora falar de consciência corporal, tá bom? Consciência corporal. Você já notou quando a sua postura estava errada? Você já sentiu dores nas costas ou nas pernas em função do trabalho ou da escola, né? Ou dos estudos? Percebeu que estava com os ombros tensionados? Tudo isso faz parte da nossa consciência corporal. É por meio dela que nós percebemos todo o nosso corpo. Em outras palavras, nós sentimos e entendemos os movimentos, o que ele realiza, o seu limite, a sua capacidade física, assim como os sintomas da má postura, né? E a falta de atividade física, eles também causam. A gente também sente, tá? Olha, eu estou com os olhos fechados, tá? Mas eu sei que o meu braço está dobrado e virado para cima, ó. Eu sei que o outro braço está dobrado e virado para frente. Eu não preciso enxergar. Eu conheço os movimentos do meu corpo. Isso se chama propriocepção e, lógico, a grande maioria dos seres humanos tem. Se existe alguma doença ou alguma coisa que a pessoa não consegue ter uma própria percepção debilitada, eu não poderia informar agora, tá bom, pessoal? Mas ela é muito importante e todo mundo tem, praticamente, né? Bem, dessa forma, a consciência corporal, ela permite conhecer e experimentar o corpo de uma maneira diferente, fazendo com que você reconheça a origem das dores e dos incômodos musculares, bem como perceber diariamente os benefícios de realizar alguma atividade física. Com isso, você desenvolve um autoconhecimento profundo, identificando as capacidades que seu corpo tem e desenvolvendo-as ainda mais, aprimorando a sua relação com o ambiente. Bem, pessoal, ginásticas e atividades. Nós vamos conhecer agora algumas ginásticas e algumas práticas que as pessoas fazem nessa categoria aí, das ginásticas de conscientização corporal. E, olha, muitas são descendentes do Oriente, né? Por exemplo, aqui a gente vê uma ilustração de um trio fazendo yoga. Então, são três mulheres fazendo yoga. Vamos conhecer o relaxamento. Relaxamento, ele é uma ação corporal cujo objetivo é romper as tensões físicas, as tensões mentais e emocionais do dia a dia, né? As atividades do cotidiano, como elas ficam, por exemplo, né? Como ficar muitas horas sentado na escola ou no trabalho ou diante de um computador trabalhando, elas propiciam a aquisição de tensões de várias origens, as quais, de modo geral, né? Elas podem afetar as fibras musculares, tá? E elas podem provocar alterações físicas e metabólicas também. As técnicas de relaxamento, elas são muito indicadas para a eliminação de tensões. Por exemplo, uma pessoa que ela fica muito tempo em alguma posição, né? Ela precisa... Bem, a musculatura dela vai acabar ficando mais tensionada, mais machucada. Então, ela precisa de um trabalho de relaxamento que pode ajudar, né? A postura dela a voltar a uma normalidade ou quase. Bem, relaxar significa reduzir drasticamente a atividade muscular e a atividade mental por meio de um ato consciente e autodirigido. Eu quero relaxar, eu vou relaxar, tá? Então, ele é consciente, né? Diferentes técnicas podem ser usadas nessa prática e, de modo geral, elas são aplicadas em locais tranquilos, né? Ou em silêncio ou com uma música ambiente, tá? Os seus adeptos, eles devem vestir roupas confortáveis, tá? E eles devem prestar atenção. Na respiração, tá? Procura um relaxamento das tensões e das diversas partes do corpo. Agora, nós temos a automassagem. A automassagem, ela é uma prática que relaxa e auxilia na manutenção da saúde. Como o termo sugere, né? Trata-se do ato de massagear a si mesmo, promovendo conforto pessoal diante de situações corriqueiras, como sensação de alívio depois do uso de um sapato apertado, por exemplo, né? Quando a gente tira aquele sapato e vai dar uma massageada nos pés, por exemplo. Ou quando a gente se machuca, né? Às vezes a gente até mesmo faz uma massagem em alguma parte que a gente esbarrou, bateu, por exemplo, né? Então, ela é realizada, a automassagem, com auxílio de acessórios. Então, você pode usar aquelas bolas. Tem uma bola que a gente põe no chão e fica girando para a gente fazer uma massagem na bola do pé, por exemplo, né? Uma bola cheia de pontinhos de plástico, tá, gente? Então, é bem gostoso também, né? O que mais? Tem bambus que também usam para massagear os pés ou as costas. Massageadores, inclusive, tem um elétrico que você pode... Que ele mesmo vibra, você põe um automassageador, um massageador elétrico, você põe no seu corpo e ele vai vibrando e relaxando os seus músculos também, né? Mas as pessoas podem usar apenas as mãos, tá, para fazer massagem. Esse tipo de ginástica ativa a circulação sanguínea, diminui as dores musculares e alivia as tensões, né? As tensões físicas e emocionais também. Vamos conhecer agora o yoga, tá? Yoga ou yoga, com Y ou com I, é um conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas originárias da Índia. Na palavra, ela está associada às práticas meditativas, costuma ser associada tipicamente com o Hatha Yoga e as suas asanas, né, posturas, ou como uma forma de exercício. A palavra sânscrita yoga tem diversos significados e ela deriva da raiz, tá? Yud, que significa controlar, jungir, unir ou concentração. Um ou uma praticante avançado de yoga é chamado de yogi. Pessoal, conheço pessoas, eu tenho um primo, se não me engano, que inclusive eles foram para a Índia conhecer as raízes dessa... dessa modalidade, né, dessa ginástica, dessa terapia. Inclusive, eles ganham alguns nomes diferentes lá. Mas, continuando a nossa aula, vamos conhecer o Pilates. O Pilates, ele é um método de condicionamento físico criado na Alemanha na década de 20, né, de 1920, na outra década de 20, tá? Nós já estamos em 2021, também estamos na década de 20 agora, né? Então, ele é indicado para reabilitação física, condicionamento físico geral e bem-estar. Os exercícios físicos condicionam e energizam. O método, ele promove harmonia e balanço muscular para todas as idades e níveis de condicionamento físico, já que a atividade é direcionada às necessidades individuais da pessoa. Pessoal, o Pilates, ele é uma ginástica cara de ser feita, de ser realizada, mas ele é muito funcional, ele é muito bom em relação aos resultados posturais que ele adquire, né? É bem diferente, um pouco diferente de um treinamento de academia. Você tem mais individualidade, os exercícios são mais voltados para a sua postura mesmo. Mas vamos agora de ginástica natural. A ginástica natural, ela possui os conceitos e fundamentos de métodos de séculos passados. Ela é fundamentada nos movimentos naturais do homem primitivo e nas atividades em contato com a natureza. No entanto, seus exercícios para serem praticados ao ar livre, né? E nas aulas para ambientes fechados. Eles foram desenvolvidos e adaptados de uma forma única e com influências dos esportes praticados por Álvaro Romano, que era o seu criador. Com uma movimentação constante e várias combinações de movimentos, a ginástica natural tem como base a movimentação no solo do jiu-jitsu. Os exercícios de força com o peso do próprio corpo, técnicas de alongamento e flexibilidade de forma dinâmica. Dinâmica é aquela flexibilidade com o movimento, que a gente faz movimentando o corpo, tá? Acrescidos, lógico, de técnicas de respiração. E aí é que a gente vê o criador da ginástica natural. Tai Chi Chuan O Tai Chi Chuan tem as suas raízes na China, sendo atualmente uma arte praticada no mundo todo. Ele é apreciado no ocidente especialmente pela sua relação com a meditação, né? O Dao Ying, e com a promoção da saúde, oferecendo aos que vivem nas grandes cidades uma referência de tranquilidade e equilíbrio. Os criadores do Tai Chi, Tai Chi Chuan, eles basearam a sua arte na observação da natureza. Não apenas na observação dos animais, mas também no estudo dos principais, né? Dos princípios da interação entre os diversos elementos naturais. Ferro, fogo, água, madeira. Então, pessoal, e agora para concluir a nossa aula de hoje, né? Vocês imaginavam quantas opções e variações de atividades existiam nessas ginásticas de conscientização corporal? Eles são ótimos aliados na nossa eterna busca por saúde, por qualidade de vida e porque não, né? Atividade física e diversão também. Eles foram citados, alguns exemplos, de ginástica de conscientização corporal nesse texto. Vocês conseguem descobrir outras? Façam as atividades propostas para a aula de hoje. Mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos. Mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos. Mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos. Mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.